Bem essa semana que foi farroupilha, nem está tão longe assim Vamos, já que vocês não sabiam a letra do Leãozinho Essa letra vocês tem que saber porque Não tem BR porque é da República Rio-Grandense E no Rio-Grandense, vamos lá Vamos botar o lenço para não ter dúvida A gente não regrandece mesmo Eu fiz o melhor de ver que o de azul, sabe? Aplausos 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 É 25, nós vamos nos sentir muito honrados de ter sido escolhidos pela SOGIPA, o seu coral, que se completa 100 anos, para receber esse benefício desse evento que eles fazem todo ano. E eu escolhi o hino rio-grandense para tocar, não foi sem motivo. Nós estamos muito cansados e depois do hino não se pode tocar mais nada. Até a próxima.